O próximo jogador foi revelado pelo Fluminense. Só tô falando que se eu for esse aqui, eu vou andar pra lá e eu vou embora desse vídeo aqui agora. Então vamos botar igual o seu, não. Vamos botar. Vai, bota aí. Vai, bota aí. 1, 2, 3 e Gerson. Wendel. Não tem ninguém certo. Salve, salve, galera. Canal do GE na área pra vocês, porque hoje tem um vídeo muito especial aqui do Bola Quadrada chegando pra vocês assistirem. E você já sabe, né? Quer saber de tudo que tá rolando de melhor no mundo dos esportes? Quer receber os vídeos em primeira mão aí no seu celular, no seu tablet, no seu e-mail, no seu relógio, enfim. Onde você estiver, clica no botão vermelho aqui embaixo, já ativa o sininho e deixa as notificações ativadas aí pra você saber de tudo que rola de melhor no mundo dos esportes aqui no canal do GE. Vamos pra mais um Bola Quadrada especial pra vocês, hein? Bola Quadrada clicando na área pra vocês. Hoje a gente tá recebendo a galera do Que Jogar é da Phelps & Phil. Então o jogo é o seguinte, é uma revelação que a gente vai fazer o quê? A gente vai começar com o primeiro parâmetro valendo 4 pontos. É o time que o jogador em questão foi revelado. O segundo é o ano que ele começou a jogar profissionalmente. O terceiro vai vir outro escudo pra falar o time que ele está atualmente. E o quarto é a posição aí só vale 1 ponto. São 9 jogadores. Vamos começar? Você em casa joga junto, hein? O primeiro jogador foi revelado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Atividade, tá aí atividade. Quem será que foi revelado pelo Vasco? Ai, que é meio que eu tô mandando a dúvida. É porque eu quero arriscar, cara. Porque a gente vem pra ganhar. Vem pra ganhar? Tem que arriscar. Eu vim pra ganhar essa bagunça aqui agora. Vambora, eu vou escrever até com a letra mais bonita. Então vira aí, quero saber quem é. Coutinho. Paulinho. Ai, meu Deus. Esse é o autógrafo do Paulinho? É, o Paulinho, é meu amigo. Joguei bola com ele na base. Vamos lá. Alguém pontua? Não, os dois erraram. Vamos lá. A próxima dica é que esse jogador foi revelado em 2008. Valendo 3 pontos, quem foi o jogador do Vasco da Gama que foi revelado em 2008? Foi o Allan Kardec. Fagner. Fagner não foi revelado no... Não, mas ele jogou, mas não foi revelado. Os dois erraram. Ah, pô. Todo mundo deu ruim. Isso aí. A gente foi bem no chute. A gente não foi mal não. Vamos pro próximo? Vamos. Então, o time que esse jogador está atualmente, eu não sei falar o nome do time aqui não, mas é o Suning. Suning. Jiangsu Suning. Eles vão acertar. Como que fala esse nome aqui, Camilo? Você também não sabe, né? Jiangsu Suning. Suning. Sei lá. Caraca, tá vindo na minha cabeça que alguém que tá jogando lá que jogou no Vasco. Vamos lá. Eu não tô precisando. Já sabemos muitos parâmetros. Foi revelado no Vasco em 2008. Pô, não vei nada na minha cabeça. E tá no... Jiangsu Suning. Pode só escrever. Ele foi revelado no Vasco. Douglas. Nós somos de... Esse autógrafo dele também. Eu sou... Nós somos de... Alex Teixeira. Acertamos? Dois pontos para o Bola Quadrada. Alex Teixeira. O começo. Que a posição dele é meia. Seria a próxima dica. Dois pontos para a galera. Do Bola Quadrada. O próximo jogador foi revelado pelo Cruzeiro. Fiz o autógrafo aqui, hein? O jogador revelado pelo Cruzeiro. Um, dois, três e... E daí? Dudu. Ronaldo. Ronaldo. Faram bem. Ronaldo Fenômeno? O que é que tem que ser? Tem que ser jogando ainda. É uma das dicas. Ele falou isso. Você falou isso? É uma das dicas. O último parâmetro é qual o time que tá? O último parâmetro. Penúltimo. Penúltimo parâmetro. A gente ganhou o ponto ou a gente perdeu? Você foi muito bem. Mas não acertou. Mas posso falar. O Dudu jogou na Treti Guarniense antes de jogar no Cruzeiro profissionalmente. Não, não. Jogou no Cruzeiro. Jogou a Copa São Paulo Cruzeiro e foi profissional no Cruzeiro. Mas não é o Dudu. Então foi na barra. Graças a Deus. Pô, fomos muito bons. Perdão público. Vamos recuperar agora. E quem responde isso aí perde um ponto. Porque não prestou atenção no começo da regra. Agora vai ser difícil. Menos, menos. Vamos lá. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro em 2012. Agora é contigo. Enquanto eles estão pensando, vai montando o time na sua cabeça aí. Um, dois, três e... Alisson. Lucas Silva. Lucas Silva tá sem clube. Não, ele é de um clube hoje. Não, ele rescindiu com o Real Madrid. Rescindiu? Tá sem clube. Poderia ser um escudo em branco. Pode ser um escudo em branco. Pode ser. Acho que não. Esse tá valendo. Vamos lá. Não tem ninguém certo nessa história. Não, não, cara. Pô, para com isso. Não é o Alisson e também não é o Lucas Silva. Agora as coisas têm que ficar muito mais claras pra vocês. Vamos lá. Sem precisar chegar à posição. Porque esse jogador está atualmente no Flamengo. Quem é o jogador revelado pelo Cruzeiro em 2012? Que atualmente está vestindo a camisa rubro-negra. Não sei se vocês vão acertar. A gente vai. Vocês vão, né? Já virou. Já acabou. A gente botou um cara que não jogou pelo Cruzeiro, mas foi revelado pelo Cruzeiro. Foi revelado pelo Cruzeiro. Então, se você já tem isso aí, você tá grandão, você sabe quem é. Sim. Também sabemos. É isso. Vira? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique é o jogador. Ele foi revelado pelo Cruzeiro, apesar de não ter atuado primeiramente pelo Cruzeiro. Depois ele foi... Conceito de revelado, está um pouco deturpado. Não, foi lá. Ele foi pro time profissional. Ele não entrou em campo. Cruzeiro perdeu um ótimo jogador. O jogador revelado aqui pelo Braga. Vamos nesse chute. Quem foi revelado pelo Braga? Lógica de tipo de... É o Cancelo. Olha, talvez eles até tenham sido revelados lá. Eu não sei, mas... Não é o caso. Se fosse partir de mim, o Cancelo era tipo assim... Por mim, eu nem jogo mais aqui. Cancelo, tá? Cancelo. Mas aí tem um rapaz aqui que entende que por mim, Cancelo... Apaga aí, porque ninguém acertou. Esse jogador foi revelado em 2006. Cara, vai ser alguém muito bizarro. Vai. Não sei lá, mas sim. Vira aí, vamos lá. Já deu muito tempo. Vamos lá, espera aí. A gente chutou errado. Não quer tentar outro ou não? A idade não está batendo. A idade, eu acho que ele tem mais que isso aí. Eu também acho. Vai, vai. 1, 2, 3 e... Quaresma. Coentrão. Bem. Bem. Mas eu acho que... Hum, bem. É que eu não sei qual clube ele está agora. Quaresma já jogava no Barcelona. A idade não está batendo com o Quaresma. Bom, agora vocês vão saber o clube que ele está jogando atualmente, porque também ninguém acertou. Não é o Quaresma. Não é o Coentrão. Jogador que foi revelado pelo Braga em 2006. E atualmente está no Atlético de Madrid. Vitor Canedo, é com você. Vai. Eu chutaria. Vamos lá. Chuta, então. É porque a gente não tem outro pessoal, né, galera? Vai. Renan Lodge, vai. Vou no teu, tá? Tá. Chute dele aqui, ó. É, o chute é dele também. Felipe Zagueira. O Black. Bom chute, mas ele é mais novo. O Felipe foi revelado pelo Atlético de Madrid. Não, mas ele jogou no Rio Aves junto pelo Atlético de Madrid. Olha que bizarro isso. Não é. Vocês vão finalmente chegar a um ponto. O jogador do Braga, revelado em 2006, está no Atlético de Madrid, é atacante. Caraca, e agora? Eu não sei escalar o Atlético de Madrid. Eu achei que essa aqui vocês fossem matar rapidinho. Não, eu estou tentando lembrar o ataque do Atlético de Madrid. Porque o Grêmio foi para o Barcelona. É, ah, tá, não vou falar aqui. Vamos virar? Vai vir? Não vai vir. Vai. Vai. Diego Costa, acertamos. Diego Costa, todo mundo acertou. Finalmente. Graças a Deus, então. É o Diego Costa. Eu deveria ter chutado antes. Um ponto para cada um. 5x3. 5x3, bola quadrada. Eu quero essa dancinha na edição quando a gente virar, essa dancinha do canido e palhaço que ele está fazendo aí. Vamos lá? Não me responsabiliza. Agora o próximo jogador, nosso quarto atleta, foi revelado pelo Instituto. Puta, nome é estranho não, cara. Não é estranho também. Quem é o jogador revelado pelo Instituto? Revelado pelo Instituto. É contigo, meu amigo. Eu não conheci esse time até outro dia aí. Vamos lá? Valendo 4 pontos. Vira. Eu não, o Felps. De bala. Os dois acertaram. É o de bala, 4 pontos. O que que se diz? É porque ele jogou no Palermo na Itália depois. É. É isso. É que eu estava preso no Palermo. Não, mas ele é argentino, ele foi revelado no Instituto. Ele foi revelado em 2011, atualmente está na Juventus e é atacante. Ou seja, é Paolo de bala. Eu cravei antes, né? No caso, é uma pena vocês terem gravado. Não, eu já estava com ele na cabeça. Eu estava pensando se era ele mesmo. Qual é o Palermo? O próximo jogador revelado, ele foi revelado pelo Grêmio. Pode ser muita gente aí, né, agora? Pode ser bastante gente. Essa primeira eu acho que vocês podem chutar assim. Não, não, mas a gente quer fazer um chute cravado, a gente quer virar o jogo. Eu queria um jogador assim, mais ou menos. E sem ser, entendeu? É isso com um... Ah, isso aqui é certo. É isso e isso. Não, mas esse primeiro é chute total, né? É chute total. Não, ou você no Instituto cravou os dois. Não, mas é poucas pessoas famosas são reveladas no Instituto. Eu diria que uma, eu acho. Vamos virar? Vamos virar? Pode ir. Vai. Lucas Leiva. Nossa. A mim não é. Pode ser assim. Não, é pela mente dele. Valendo quatro pontos, todos os dois estão errados. Dá uma agulha, né? Em 1998, este atleta foi revelado pelo Grêmio. Pô, tá em atividade ainda esse rapaz? Sim. Tá em atividade. Quem é o jogador revelado pelo Grêmio em 1998? Tô bem confiante. Vai, vira aí que eu quero ver. Fernando Praes. Lúcio. Lúcio foi pro Inter e era... Não, Lúcio é um zagueiro. É, e era do time de Brasília. A nossa dúvida é se ele tava no Inter ou no Grêmio revelado? Era Inter. Era Inter? Ele voltou pro Inter. Eu acho que pode ser um grande ponto nosso agora. Tô confiante, mas você vai dizer agora. Se o Praes foi revelado no Grêmio, é um grande chute. Valendo três pontos, três pontos pra Boa Quadrada, foi o Fernando Praes, que atualmente está no Palmeiras. Eu não tinha ideia. Ele é goleiro. Eu não tinha ideia que ele foi revelado pro Grêmio. Eu também não, mas por isso que a gente joga em dupla. Por isso que o Bernays tá aqui, moleque. O próximo jogador, ele foi revelado pelo Boca Juniors. Clube Atlético Boca Juniors. Chute assim, tentar entrar na mente dele. Não lembro, não lembro. Não lembro. Mas o que você acha da gente? Porque eu acho que não é. Pra tentar cravar esses quatro. O problema é que vocês forem no... É. É tentar. Quer brincar? Vai, mas eu acho que a gente tá se arriscando muito. Gente, a gente não sabe se esse cara jogou lá. É, também. O cara é que mais segura também. Segura e morto. A gente, o nosso também não é assim. Então, fica tranquilo. Vai. Eu acho que eu não teria graça. Eu tentei entrar na cabeça do Roberto, tá? Kahneman. Carleto Stavis. É, a gente ia no Stavis e achou óbvio. E aí a gente tentou sair do óbvio pra tentar encostar. Não, o Stavis era óbvio. E eu não sei onde o Kahneman começou a carreira. São Lourenço. Foi? Ah, chute. Independente. Não, o Stavis tava escrito aqui, aí apagou, falou, bota o Kahneman pra dar uma resgada. É, porque o Stavis, o outro escudo vai ser do Boca também, vai ser estranho. Ou pode ser uma pegadinha do Roberto também. É, pode ser. Mas eu acho que pode ter sido muito. Pode ser uma pegadinha, é. E eu acho que... Então vamos saber o resultado? Vai. O jogador que foi revelado em 2001 pelo Boca Juniors, está no Boca Juniors e é atacante, é Carlito Stavis. Agora tá 16x7. 16x7. O próximo jogador foi revelado por este clube aqui. É o... Groningen. Groningen. Da Holanda. Obrigado. É o... O Guarani holandês. Já tem? Deus, por favor. Deus. Ele é o Virgil van Dijk. A gente também foi igual. Ah, nunca foi que você. É o Virgil. Eu queria muito que ele voltasse a essa parte, porque ele bota assim, corta pra nove, corta nove. Não é porque ele não queria que o vídeo ia ficar grande. Ele pensou, eu caguei o final e eu quero que esse vídeo encerre. Entendeu? É isso. Não, eu tô me lamentando do Tabs ainda. Matematicamente somos campeões, mas vamos riscar o regalamento agora. Se vocês gravarem as duas... 4x0, 4x0, aí vamos pra um desempate. Vamos pra um desempate. Tá. O próximo jogador foi revelado pelo Fluminense. Só tô falando que se foi esse aqui, eu vou andar pra lá e eu vou embora desse vídeo aqui agora. Me estou avisando, hein? Então vamos botar igual o seu, não. Vamos botar. Dá uma ousada aí, pô. Dá uma ousada. Eu vou embora. Nossa, você já deu um momento aqui. Eu vou embora. Vamos dar uma ousada? Vamos dar uma ousada. Vamos dar uma ousada? Vai, você já ganhou. Não. Ah, é. Tem o acordão. O quê? Vira. Vai, 2, 3 e Gerson. O Endel. Gerson e o Endel. Não tem ninguém certo. Ele foi revelado em 2008 pelo Fluminense. Quem é o jogador revelado em 2008 pelo Fluminense? Vai. Vai. Tem Michael, mas... Michael Bolt. É, também tem... Ah, vocês montaram uma duplinha de ataque, né? Mas eu acho que... Michael Bolt. É, montaram a duplinha de ataque e revelação que ajudou o Fluminense a escapar em 2009 naquela arrancada espetacular. Mas vocês dois estão equivocados. Eita. Não é o Michael, não é o Alan. Vamos embora, vamos embora que eu estou curioso. Não é nenhum desses. O jogador está atualmente no Santos Futebol Clube. Começou no Fluminense em 2008. Está no Santos Futebol Clube. está falando... Quem é esse jogador? Vai, vira. Marinho. 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 É ele mesmo. Não é só um menino. Um grande jogador. Grande jogador. Na primeira e na segunda dica... Jogador do Caralho. Sabia não? Sério. O último jogador foi revelado pelo Clube Atlético São Lourenço de Almagro. Não, quem crava o último sai como vencedor. Quem crava o último... Você ganhar o campeonato perdendo o último jogo não tem graça. Tem graça? Vamos carimbar a faixa dos caras. Tira toda a graça do campeonato. Vamos lá, vira. Caneman. O quê? Caneman. É escrito Caneman? Que alfabeto. Que isso, né? Que puxador de rua. Uma letra diferenciada. Eu não vou perguntar se eu sou autógrafo do Caneman, não vou. O jogador foi revelado pelo Clube Atlético São Lourenço de Almagro em 2010. Ou seja, eu tenho essa mania de chutar sempre o cara na hora errada. Sempre. Sempre eu faço isso. O Caneman foi revelado. Ele não quis responder. Não, você falou São Lourenço, não falou? Eu não sei onde o Caneman começou a carreira. São Lourenço. O Bené que falou. Bom, o Bola Quadrada ganhou mais uma. Uma grande vitória. Aqui. E aqui é altitude. E aqui, vem comigo, vem comigo, moleque. Olha que dancinha, um caramba. Ah, maluco, tá dancinha. Eu não vou fazer isso. Eu pedi a dancinha, né? Tá certo. E você acompanhando a gente aqui no Bola Quadrada, acompanhando a galera do Que Jogada também lá no YouTube.com.br. Que Jogada. Isso. Faz o quê? Ah, ativa o sininho. Não, se inscreve, ativa o sininho e dá like em 20 vídeos. E assiste os vídeos com o pessoal do Bola Quadrada que tá lá também. Eu te espero na próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.